Os vereadores mostraram mais um sinal de força contra o prefeito Tião Bocalon. Nessa terça-feira, dois projetos foram retirados de pauta. O primeiro era de suplementação de 30 milhões de reais para a Secretaria de Saúde. O dinheiro sairia dos recursos que o prefeito disse que economizou para aplicar nas reformas e infraestrutura das unidades de saúde. O segundo PL retirado era o mais polêmico. A Prefeitura quer subsidiar com mais 41 milhões de reais o transporte público. Atualmente, a Prefeitura repassa a mais por cada passagem para a empresa Rico Transportes, R$ 1,43. Com a aprovação da lei, esse valor passaria para R$ 2,63. Até o final do ano, a Rico, que trabalha por força de contrato emergencial, receberia mais esses 41 milhões, além dos valores que já são pagos pelo usuário. O presidente da mesa diretora disse que não dá para aprovar essa matéria sem a Prefeitura dar mais explicações. A RB Trans contratou uma empresa para preparar a licitação que contrataria, em definitivo, a empresa que assumiria o sistema por 10 anos. A licitação deveria ter sido publicada desde o início do ano. A demora vem gerando especulações e dúvidas de quem usa o serviço e os vereadores. A gente tirou a matéria de pauta para que venha dar os esclarecimentos aos vereadores, esta casa, detalhe por detalhe, porque além de ser muito dinheiro, foi uma empresa que nem a licitação ganhou ainda, e aí a população de Rio Branco tem que ter os esclarecimentos do que está acontecendo, de forma que a população é que vai ser beneficiada ou prejudicada ao mesmo tempo. Os vereadores voltaram a se reunir sobre as matérias para deliberar e saber quem está com a Prefeitura. Na semana passada, depois de muita conversa, o prefeito conseguiu aprovar um empréstimo de 37 milhões de reais para a infraestrutura das mil casas que serão construídas. Na verdade, a Prefeitura pretendia 340 milhões de reais, mas a base se dissolveu. Dos 15, apenas seis vereadores apoiaram o prefeito. O restante disse não à matéria. Para acabar com essa guerra e conseguir aprovar os projetos aqui na Câmara, o prefeito de Ombocalor decidiu conversar com os vereadores. Vai readmitir os exonerados da vereadora Lene Petecão e do vereador Ismael Machado. Foi mais além. Quer também conversar com o vereador Fábio Araújo, que desde março saiu da base e foi para a oposição. Ele também quer voltar com esses indicados do parlamentar. Mas hoje, durante a sessão, o vereador disse que não quer conversa com o prefeito de Ombocalor. Depois que houve esse desastre da gestão do prefeito de Ombocalor, com a base do prefeito, os enviados do prefeito vieram convidar o retorno para a base do prefeito. E aí, para minha surpresa, na última quinta-feira, tive conhecimento através dos jornais que eu estaria retornando à base do prefeito. E eu quero deixar bem claro para toda a população de Rio Branco que eu não retorno à base do prefeito, não tenho condições hoje de defender o prefeito de Ombocalor, até mesmo porque não concordo com o tipo de gestão que ele vem fazendo na prefeitura de Rio Branco. Fábio Araújo, desde março desse ano, vem fazendo uma campanha contra a gestão do Ombocalor. São várias denúncias. A última foi entregue ao Ministério Público, onde o parlamentar alega que, através de uma licitação irregular, a prefeitura queria contratar uma empresa de cena madureira para gerir os recursos da cultura. Se Fábio Araújo mudasse de lado agora, seria difícil explicar à população. Ou seria fácil entender? Os próximos dias vão dizer se Ombocalor conseguiu recuperar a base aliada ou se vai sofrer mais um pouco.